Amigos e amigas da Nova TV Calão 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Molejão. Molejão, onde se encontra, Molejão? Marconi, nós estamos no bairro de Santa Bernadette, a pedido de um morador que levou para a Nova TV e tem uma reivindicação a fazer. O senhor Adão quer conversar com a equipe da Nova TV para ver, Marconi, se as autoridades tomam alguma providência a respeito dessa rua, Marconi. Molejão, parece que a rua foi atingida pelo meteoro russo, é isso mesmo ou não? É, Marconi, os telespectadores vão poder ouvir o seu Adão falar que ele vem sofrendo desde a tragédia há dois anos atrás e nada foi feito. Caramba, o telespectador tem imagens da rua completamente destruída, essa cratera já comeu parte da rua, a galeria completamente destruída, infelizmente é o retrato de Nova Friburgo, e uma tristeza muito grande para todos nós friburguenses, porque infelizmente a gente precisa da presença do poder público, da presença do prefeito nas comunidades, e a população vem requerendo isso, mas infelizmente cada dia mais se torna difícil, o que vem causando uma grande insatisfação por parte da população e até mesmo por parte de outros poderes públicos, como por exemplo uma liminar que foi concedida agora, determinando, obrigando a prefeitura e o estado realizar as obras do bairro da vilagem que está realmente a ruína. Então quer dizer, infelizmente a omissão é tão grande que é preciso entrar na justiça para que faça alguma coisa, realmente isso é uma vergonha. Morejão, coloque o morador, o seu Adão, na escuta, para que ele possa trazer toda a sua indignação representando os moradores, a fim de que as autoridades possam ter o milho de sensibilidade e realizar as obras no bairro. Afirmativo, Marmolio. A indignação é que a gente tome providência sobre esse buraco, e vai fazer dois anos isso aí, esse buraco aí. Há dois anos que o senhor está pendendo aqui, já ouve acidente de moto aí, criança já caiu de bicicleta, os carros se encontram, é obrigado a imprensar no outro, quase que subissem da calçada, porque ninguém quer passar dentro do buraco. Tem uns que ainda param lá em cima e esperam o outro subir, o outro se encontram na cara aqui. Infeliz quem está no meio aqui ainda perto, nada, agora com criança de colégio não foi difícil. Peço ao prefeito aí que tome providência nisso aí, porque desde o prefeito passaram que a gente vem pedindo e nada feito. É a gente que tenta manter, por exemplo, abriram um buraco ali, lá não está aquele lixo lá, abriram um buraco ali para consertar um cano de esgoto. Consertaram, foram embora. Nós que fomos lá, botamos a pedra no lugar, só vem, abre e se manda. Agora aqui é a prefeitura, tá? Aqui não foi água com a fria não, aqui é a prefeitura. Ele levou mais de um mês, o buraco aberto aí, com a fita isolada aí, com água escorrendo fora da manilha, corre o risco com quem mora lá de baixo, aquela filtração aí toda. Vai cá de baixo. A água não sobe, a água só desce. Depois de mais de um mês que eles vieram fazer isso aí. Agora nós fomos lá na prefeitura, eu e o rapaz aqui do lado aqui, levamos lá para a dignificação, eles falaram que o papel da Caenche não é a Caenche, que abriu um buraco na prefeitura. Inclusive o supervisor é conhecido meu na prefeitura, que abriu isso aí. O telespectador então ouviu o seu Adão, que representa a voz dos moradores do bairro, aguardamos que as autoridades façam o seu deverzinho de casa. Lembramos então, o telespectador da Nova TV, que o nosso telefone, anote aí 2522-958, anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br Leve sempre, Nova TV, a nossa força é a nossa bruxa. Legenda Adriana Zanotto